Fala aí, beleza? Bom, continuando aqui o nosso módulo de tráfego orgânico. Nessa aula, a gente vai conversar sobre YouTube, beleza? Então, nessa aula, você vai aprender como vender no YouTube. Na verdade, o porquê que você tem que estar no YouTube também, beleza? Bom, antes de qualquer coisa, o YouTube é uma plataforma de vídeos, beleza? E a maior objeção de quem não quer ir para o YouTube é Eu sou tímido e não quero aparecer. Então, a gente tem essa maior objeção da galera que não quer fazer vídeos para o YouTube. E nessa aula, eu vou conversar com você que, na verdade, eu vou te mostrar que é possível vender no YouTube sem que você apareça nos vídeos, beleza? Mas antes de qualquer coisa, o porquê que é necessário a gente também olhar para o YouTube? Gente, na verdade, a nossa geração, na verdade, geração ali de 70, quem nasceu nos anos 70, até quem nasceu nos anos 90, até 2000, na verdade, toda essa geração, ela já foi condicionada, por conta da televisão, a assistir vídeos, a aprender com vídeos, a consumir vídeos, através das novelas, através dos telejornais, através dos desenhos animados, filmes, tudo isso. Então, a nossa geração, ela está acostumada a aprender, a ver, a consumir vídeos. Tanto que a televisão está aí até hoje, apesar de ter caído a sua audiência, ter caído os investimentos e tudo mais, em propaganda, por conta da internet, as televisões ainda estão aí, até hoje, não só a televisão aberta, como TV a cabo e tudo mais, e estão se reinventando, mas a nossa condição de assistir vídeos, ela já vem de muito tempo. E, na verdade, essa geração que está vindo agora, a criança, ela já cresce com o YouTube na mão. Então, hoje, cara, meses, sabe? Tipo, bebês aí com um ano, nove meses, onze meses, dez meses, já estão ali com o celular na mão, assistindo vídeos infantis. E, então, cara, tipo, o YouTube é, sim, uma ferramenta onde tem muita gente, onde tem muito tráfego, né? Lembrando que onde tem gente tem tráfego, e é um lugar que a gente tem que olhar e tem que dar atenção, beleza? Bom, Tiago, legal. Eu saquei que o YouTube é uma ferramenta que tem muita gente, tem muito tráfego, eu posso trabalhar de maneira orgânica lá, sem necessariamente ter que investir em anúncios do YouTube Ads, mas eu não sei gravar vídeos, eu sou tímido, eu não gosto de aparecer, eu não sei falar na câmera, eu não tenho nenhuma câmera, eu não tenho nenhum equipamento. Bom, antes de qualquer coisa, a gente pode fazer esses vídeos de duas formas. A gente pode aparecer e a gente pode não aparecer. Se o seu caso é, eu tenho vergonha de aparecer, eu sou tímido e tudo mais, não tenho equipamento, e mesmo assim você entende que uma estratégia interessante seja você fazer nos vídeos, não é necessário ter equipamentos, assim, de última geração, com o seu celular, com talvez até a câmera do seu computador, já é possível você fazer isso, né? Hoje existem aplicativos para smartphone que você baixa ali um gravador de tela no celular e você vai gravando e vai fazendo um tutorial, vai fazendo um review de determinado produto, você pode pegar a página de vendas do produto, você pode fazer um review da página de vendas do produto, sem necessariamente você aparecer, só gravando a tela, você pode ou aparecer de fato mostrando o produto, falando sobre o produto e tudo mais, ou você pode gravar vídeos de terceiros falando sobre o produto dentro do seu canal. Então, existem várias maneiras para você fazer isso, então você pode tanto se gravar ou gravar terceiros e tudo mais, e você pode fazer isso de N formas, beleza? Tá, como é que eu vou preparar meu roteiro, como é que eu vou preparar minha pauta? Da mesma maneira como a gente conversou nas outras aulas, você vai pegar todo o conteúdo que a gente já disponibiliza sobre a persona, sobre temas e tudo mais, você vai pegar esse conteúdo e você vai criar a sua pauta. Da mesma forma que você pode frequentar grupos no Facebook, você pode ver até dentro do próprio YouTube, cara, minha persona é uma persona que ela, deixa eu ver, tá precisando de óculos, sei lá, você quer vender óculos para a sua persona, daí você vai entender que é uma persona que é uma persona que compra óculos e tudo mais, você vai assistir vários vídeos no YouTube sobre óculos, e vai entender como a persona se comunica e quais temas são interessantes para falar com aquela persona sobre óculos. Então, a partir dali, você vai ver os comentários da galera sobre aquele vídeo sobre óculos, e você vai ver ali dúvidas, poxa, legal, mas qual é a melhor armação? Qual é a melhor lente? Lente anti-reflexo, será que funciona de verdade? Que tipos de lentes nunca comprar? Cara, que tipos de armações nunca comprar? Qual é a melhor marca? Enfim, cara, tipo, você vai ali ver e vai descobrir muita coisa para fazer vídeos sobre aquilo, sobre aquele nicho, beleza? Bom, legal, então esses são vídeos onde você precisa aparecer, né? Ou dentro da sua estratégia, você quer aparecer, aparecer, então você pode fazer isso, tá? Com esses recursos que você tem aí, seja uma câmera, seja um celular, seja um computador, existem várias ferramentas online que você pode editar os vídeos, tá? Na verdade, até dentro do próprio celular, dentro de alguns aplicativos, você consegue editar alguns vídeos, então você não precisa ter um estúdio foda para gravar esses vídeos, beleza? Bom, além dessa maneira, você também pode fazer vídeos onde você não precisa aparecer. E como é que você vai fazer isso? Existem vários tipos de vídeos onde você não precisa aparecer. Por exemplo, você pode pegar um canal, você pode criar o seu canal, e você pode subir lá no canal o vídeo da página de vendas. Então você pega lá o vídeo da página de vendas, você sobe lá o vídeo da página de vendas, e você deixa lá o canal fluir, e depois você vai alimentando com outros vídeos que a própria 7Play pode te fornecer conforme a gente vai gravando, e você também pode subir no seu canal, beleza? Outra maneira, você pode pegar a página de vendas, você pode pegar blocos da página de vendas, tirar prints desses blocos, colocar como se fosse um slideshow, e colocar isso em vídeo. Então, digamos que dentro do vídeo, no slide 1, seja o primeiro bloco da página de vendas, beleza? Primeiro bloco da PV. Aí depois, o slide 2, é o segundo bloco da PV. Beleza? E você vai ali registrando tudo isso, vai colocando ali no slide, vai tirando o print, colocando no slide, depois você transforma isso em um vídeo, você pode filmar a tela, você pode até, se eu não me engano, se eu não me engano, existem ferramentas que já transformam slide em vídeo e tal. Então, isso é bem tranquilo de fazer, beleza? Uma outra maneira que você pode fazer, você pode criar os próprios slides, com os conteúdos, então você abre ali o PowerPoint, você abre o Drive, você pega qualquer tipo de ferramenta, ferramenta, né? Que cria slides, e você entrega o conteúdo ali, e aí você tem a opção de você narrar o que está escrito no conteúdo, ou não, ou só deixar ali rodando os slides com as frases, com os conteúdos que você quer. Beleza? Existe também a possibilidade de você fazer animações, então você, existem várias ferramentas aí na internet também, que você pode fazer animações com essas ferramentas, você pode, de maneira até online mesmo, você vai lá, arrasta, solta, uma maneira bem fácil de trabalhar, tem planos que são free, tem planos que são cobrados em dólar e tal, mas você pode adaptar. Beleza? Bom, uma outra estratégia que você pode fazer para entregar conteúdo no vídeo, sem você precisar aparecer, caso você já tenha um blog, caso você já tenha um conteúdo, na verdade se você tiver até um conteúdo de fanpage e tal, pegar esse conteúdo e entregar em forma de vídeo. E aí você pode escolher, cara, eu posso aparecer, então a câmera em mim, narrando o conteúdo que eu já tenho, em vídeo, pegando conteúdo em texto, transformando em vídeo, ou você pode pegar esse mesmo conteúdo, como eu falei, colocar no slide, e colocar desse jeito, ou você pode fazer um print, enfim, dentro do YouTube você pode fazer muita coisa, você pode se diferenciar bastante, entregando conteúdos em vídeo, para a sua audiência. Beleza? Bom, então aqui por exemplo, eu tenho aqui o canal do Márcio, né? Então esse aqui é o canal do Márcio, caso você ainda não siga o Márcio Marçal, caso você não seja inscrito, só clicar aqui, então você vai se inscrever no canal do Márcio, beleza? Depois aciona aqui o sininho, para você sempre receber em primeira mão, quando ele subir vídeo novo, beleza? Então aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui um... deixa eu ver aqui, tá, por exemplo, esse conteúdo aqui, esse conteúdo aqui, é um conteúdo do Márcio, uma palestra que ele fez na Friado do Brasil 2018, um conteúdo grande, então esse conteúdo aqui, por exemplo, a gente já subiu inteiro e tal, e você pode pegar de repente, um conteúdo determinado, do produto e tudo mais, e você subir o conteúdo inteiro, ou você dividir em partes, como foi feito aqui, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4, a gente poderia também subir inteiro, só que a gente fez em formato, como se fosse uma série, beleza? Então existem várias maneiras de você ter conteúdos diferenciados no seu YouTube, beleza? E aí dentro do YouTube, você vai criar todo aquele pitch de vendas, beleza? Então aqui, por exemplo, tem o canal do Márcio e tal, a capa bonitinha e tudo mais, aqui tem o Instagram dele, aqui tem o Facebook, e aqui também tem o 7play.com.br. Então dentro do seu canal, você vai colocar aí os seus contatos, e você vai integrar aí também com o conteúdo do YouTube, beleza? Então deixa eu mostrar aqui uma coisa interessante para você, dentro do próprio vídeo, você coloca aqui os lugares, os canais para onde você quer. que o seu lead também vá, beleza? Então dentro de uma estratégia, é possível você colocar ali também, como eu falo em outras aulas, integrar tudo. Então fanpage, com grupo, com Instagram, e agora também com YouTube. Então é possível você, por exemplo, subir um vídeo no YouTube, e aqui no vídeo do YouTube, você colocar um link para o Instagram, para a sua fanpage, para o grupo e tudo mais. da mesma forma você vai pegar esse conteúdo aqui do YouTube, você mesmo vai colocar lá dentro da fanpage e tal, e vai compartilhar tudo entre si. Beleza? Bem, então existem vários tipos ainda de estratégias para você trabalhar no YouTube, onde você pode, então, gravar vídeos onde você aparece, e também você pode editar vídeos, subir vídeos, onde você não precisa nem aparecer. Beleza? Bom, galera, então, essa é a aula de YouTube, de YouTube orgânico, tá? Se você teve alguma dúvida, só colocar aqui embaixo, e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!